Lio, por favor, desça um cheio da tua música, da tua bela parte do público aqui, acompanhe, baixe-me. Perine deixando a luz entretena o sol. Essas músicas, escreveu os irmãos dele. Não, 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 não. Escreveu os irmãos dele. Não, 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 não. Não, 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 não. E ele não faz corso, mano. Tem uma coisa assim. Mais um, mais um. Não, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Descante com os pecados. É? Fui, busquei fazer bem o mundo... ...para encontrar ninguém fora mais pra ter... É, é. Está bem, está bem, está bem. Está bem. Está bem. Só mais um, mais três, três, três. Mais um. Mesmo de longe... ...consigo sentir... É, é, está bem bom, está bem. Deixa cantar, olha aí que é diferente. Só escarte as músicas das mulheres. Um, dois casamentos da menina. Toda é, toda é música que... Aqueles casamentos das pessoas estão muito dispersam. E você? Você canta para quem? Para o mundo? Para o povo? Para as pessoas? Podo? Não é podo, eu posso. Não, é um português. Ahn... Numas cor. Numas verbas. Canta então. Eu tenho que entender o povo. Eu estou... Eu estou a chorar um pouquinho. Oi! Não é gratis. Eu vou mandar uma palma para o reto lá.